Olá galera, vou analisar então aqui a conta do nosso membro o A125 Hypnos, que tá no servidor A125 Suikio ele tem uma conta aqui que... pelo que ele me falou, é uma conta bem forte que ele tá querendo mais uma dica pra gente saber se tem algum ponto fraco na conta dele pra onde que ele pode dar uma... uma... upar um gás maior, uma tensão maior mandar um salve aqui pro Angiolen2, pro A90 Giovanni também chegando e queria ser a galera da legião do A125 Hypnos que ele mandou pra todo mundo o nosso link e o Giovanni falou que todos os pontos dele são fracos ele falou que ele acha que ele tá administrando bem a conta e queria mais dar uma focada nisso também é... ele falou que costuma pegar os tops do server do DG já chegou a pegar level 100 do Jamiel e já tem mais de 3kk de cupom caixado vamos lá, vamos logar aqui na conta dele e vamos ver do que que nós estamos falando é... Samir Hypnos, vai mandando pra nós aqui no chat vai conversando com a gente se eu esquecer alguma coisa, você completa aqui se você quiser que a gente olhe uma coisa específica, você fala começar com o Peno, este selo aqui e vamos ver, não é... 974, tá falhando quase 1 milhão de cupons vai pegar a skin da Saori e aí vai mostrar pra todo mundo que ele já tem 1 milhão de cupons show de bola, eu já vou passar por aqui pro Desencaixo Consciência porque aqui ó, tá tudo completo PVL ele já está completo é... vamos ver quanto que ele tem de gemas tem 14k de cupons parado ali 604 gemas 18 mil diamantes diamantes aqui ó, e você tá usando ele com gacha salve salve Saru, bem vindo amigo Samu falando que a região dele é péssima acabou de matar o boss da região sozinho é, isso é triste mesmo cara... é uma sensação boa quando você mata o boss sozinho mas você vê que tá ruim né velho vamos lá galera aqui ó, pavilhão dele tudo, praticamente tudo acima dos 100 só dois aqui abaixo aproveitar o Claudinho falando pra mostrar os contos pra galera printar, a galera do Inter dele o Anjolem eu tenho um grupo que tem o Anjolem que a galera fica zoando ele, acho que é o mesmo velho, a galera fica mandando que é o mais baleia de todos é, aquele é o Inter, deixa eu pegar aqui é Inter servidor ou alguma coisa provavelmente é o do seu é esse mesmo, do A89 e A1 A135 então é esse grupo mesmo que você tá aqui bem que eu reconheci o Anjolem que era famoso já é, o Anjolem 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 o Giovanni falou que pouco baleiei graças a Deus vamos lá galera vamos ver aqui os pavilhões dele já, não tenho dúvida que vão estar todos os personagens liberados obviamente aqui ó 48 de de habilidade já tá no 97 como a gente sempre fala esses dois aqui o do controle e o da habilidade vão ser os únicos que você vai pegar a velocidade então vale a pena você investir nesses pavilhões primeiro focar neles aqui é o que a gente consegue ver de recurso já tem recurso suficiente pra pra upar bastante tá faltando um pouquinho dessas pedras que é a pedra de fortalecimento mas é a pedra mais comum essa aqui que é a mais difícil ele tá bem então essa aqui é um pouco mais fácil de farmar você tem mais opções ao longo do jogo provavelmente daqui a pouco ele deve upar essas skills que a gente tá guardando pra upar aqui em cima pra ganhar atributo porque entre o atributo e a habilidade eu prefiro o atributo vamos lá o 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 tiranolen hehehehe vem com isso cara estou zoando isso é foda até a pouco o cara tira o follow aqui do canal não sei porquê vamos aqui pro tempo vamos ver como é que está o mixer dele mixer rank 7 tem uma galerinha bacana aqui ó sukiyo Thanato Sasha ó já botou o money good aqui também então o mixer dele tá bem avançado Aqui templos todos nos 5 Vai ter só um abaixo dos 5 Provavelmente, que é esse daqui Padrão, é o templo mais novo É o que tá mais atrasado Em torno da nota é um outro 2 aqui, achei que ia ter só um Mas temos 2 abaixo dos 5 Tá bem encaminhado Você já tem 18 mil, você tá fazendo o gasto Que você falou, né? Então, rapidinho Você aumenta esse mix Eu passamos pela vontade, tô voltando Vamos ver como é que tá as skins também Vamos ver quantas skins Tá faltando pra ele ter todas Tá aqui, 185 Level É, tem nem o que falar aí Eu gosto de ver mais é só As skins que tá faltando mesmo Faltando poucos skins Pra ele, faltando a do Saga A sequência do Hades ali Aquelas de premiação, essa do Dudu pra mim foi uma premiação Essa aqui daqui a pouco ele vai pegar Essa do Isaac aí eu tenho, a do Isaac é do Shiryu Essa é essa, daqui a pouco você pega esse aqui Essa do Kiki também foi uma premiação Cara, você não tem essas três Porque é, quanto servidor, né? Esse aqui pra ter sido de evento antes Do servidor ter aberto Essa aqui que eu falei, você vai pegar daqui a pouco A gente tem um milhão Não tem a da Pandora Não tem a da Pandora Unifans É, tá bem tranquilo aqui de skins Ele já falou também que a do Que a do Ceia Ele vai pegar na segunda-feira Eu não vou nem comentar essa mensagem Do Anjolin aqui não Porque ele tá mandando coisa que Quanto menos gente vê Eu acho que é melhor É só pra quem precisa mesmo Não, não é nada demais não Porque ele tá Foi lá, tá visto É, o CR7 Seja, olha gente CR7 Vamos ver aqui Vamos ver a proteção do Deus Vamos dar uma olhada Mas deve estar tudo A dimidez no 5 A Luja Apolo no 5 A Luja Apolo no 5 A Luja Apolo no 5 As três melhores estão no 5 E os que ninguém usa aqui Você tá indo aos poucos Então estou até hoje esperando lançarem mais Nesse negócio do Deus aqui É, eles chegaram a lançar uma, né? No decorrer aí de novidade Então, esperamos mais Já completou todos os reparos Inclusive do Oneiros Do Tseu, perdão Inclusive deve estar cheio de caixinha De reparos aqui no inventário Quando é assim aí, ó Começa a comprar Porque eu não tenho o que fazer com elas Vamos lá Eu vou Vamos Visibilidade por aqui Que a gente não mostra o estado Mas ele falou que ele ainda Ele falou que ele continua farmando Cosmo S Por conta de duplo e triplo Atributo de Speed Ok É, entendo Facilidade de você pegar um Cosmo S Com dupla velocidade É bem maior do que um SS Com certeza Então pra você que Que tem material pra upar, reciclar Upar, reciclar Melhor coisa Quanto maior a rede Maior a pesca Isso aí Vamos lá Vamos ver as habilidades por aqui Que a gente não mostra tanto os status Personagem dele Pra poupar ao mais Então a Athena dele tá semi-full Já deve estar pegando o volume E as cópias Já tem cópia Aqui volume Volume além de honra Não tem segredo Você completa ela Artemis também aqui tá semi-full Hypnos semi-full Tanato semi-full Vou dar um ctrl-c, ctrl-v no semi-full Vou falar só V Persephone, mesma coisa Aloni, mesma coisa Tenho orgulho de falar que minha aloni tá assim também Coisa linda A Sasha já tá no ótimo Ah, Sasha já faltou um pouquinho Esse camus aqui também Naturalmente achei que seria pra ter mais cópia Mas não tem porque ter pressa Você precisa dele só com a da passiva mesmo Pra ele rodar na pão Do camus divino Camus divino Suikyo full Caldeba também Caldeba também Caldeba também Caldeba tá ótimo Chura tá ótimo Chura 4, 4, 5, 5 Tá ótimo Saga também Saga tá ótimo Pandora 1 e-plus também Valeu pelo follow Samurai Samurai 10, 25 O Claudinho tá doido pra ver os cosmos do Hypnos Vamos lá, Manigold Manigold aí tá passando fome, né? Faltou um pouquinho de... É Comparado com a sua compra Você tá usando ele? Que a gente viu ali que ele tá no mix de flor Como é que tá indo? Como é que tá as comps dele? Ou foi ele que drenou o seu recurso Agora você tá juntando, né? Pode acontecer também, né? Você tem muita coisa aí O Padu Saga tá bem O Padu O Neiros também 18 livros em Pará Vamos ver os... Ele poupou o processo Beleza Já deixou só pra rodar ali Boa Samurai perguntando Como é que faz pra ter uma análise de contas Samurai, é o seguinte, cara Por enquanto a nossa análise de contas São pelos nossos membros do canal Do YouTube Exclamação Opa, faltou Exclamação Exclamação YouTube Lá no Good Vibes Games Você se torna membro família E você ganha uma análise de contas E você entra no grupo de WhatsApp exclusivo Só chamar lá que a gente já agenda a sua análise Por enquanto o nosso foco Tá sendo pra essa galera Beleza? Mandar um abraço aqui pro Mata Mata sempre presente também nas nossas lives Então, o Money Gold Tá bom Faz sentido Deixar ele nesse UP Já que você não Não ia conseguir Não ia querer gastar tudo nele, né? Como eu e o Vini falamos Na hora Agora a ideia é a gente se preparar Pro próximo SS Exatamente E você tem todos os SS aí Muito bem upados, né? Então Vamos seguir essa tradição Exatamente Passamos por um Schumacher Bem upado também Enquanto isso O André Seme falando Que tá testando as compras Que a gente passou pra ele Ontem Que tá complicado acertar A velocidade do Shiryu É complicado mesmo Mas por enquanto Tá dando boa Ele jogou 7 Perdeu 3 Sendo que uma foi de conexão E duas pra baleia Então Tá com 50% ali O Samurai falou Que já vai virar membro lá Ô Samurai Tamo junto, velho Tamo junto demais Mais que bem-vindo Isso daí ajuda demais A gente E André Cara Shiryu Ajustar a velocidade dele É uma coisa muito chata Mas na hora que você ajusta Cara Fica lindo Tá gostoso demais O Nerozele O Nerozele Que também tá bonito O Ticeu dele rodando lindamente Já tá com reparo Então melhor ainda Exclamação Pra conta Ele tá um pouquinho Magrinha Mas é um personagem Também que já Caiu um pouquinho Desuso Vamos passar aqui Essa galerinha S comum Deixa eu acelerar Esse processo aqui Vamos lá Aqui nós temos O Saga Cafetão Eu quero ver O Shiryu Que a gente tava falando Deve O Deftros Toco DC Ele tem a sequência Shiryu Semifull Shiryu tá semifull Também Tá lindo Finaliza a passiva dele Aqui cara Não tem por que Se é Nutella No 5 Vai nos volumim Da Vadara E Andi Honra Porque isso pra mim Faz toda a diferença No show 10% a menos De PV Que ele pede Pra trazer o cara De volta Pra evitar a morte Na verdade Não tá do cara De volta Vamos ver o Alba Fica aqui Show de bola Meio pardo Deftros de suporte Com ação extra Ok A Namãs Também tá quase Full Minus Tá bonito A Yacão Também Tá bonito Ele tá cumprindo Bem a função Pandora Curandeira Sagamari Vamos voltar Aqui Pra uma aberta Fica mais fácil Pandora Deve estar bem Opado Vou fazer a sequência Invertida Aqui A gente pega a Pandora Pandora Aqui A Pandora dele Eu já vi Que não tá Com Com set incompleto De De Lunar Pra ganhar speed Provavelmente Tem o chão De semi-full Farol dele Aqui Só pra fazer A função De tancar E o Lune Só pra função Também Do suporte Tem muita gente Que tá também Deixando a Pandora Devagar E usando O próprio Deftros Pra puxar ela Sim Funciona também Cara Do que a gente Viu aqui Os seus cavaleiros Primeireiros Estão bem upados Absolutamente Nada criminoso A gente não passou Por alguns depósitos De livros Tipo O Kádia Por exemplo Não vi como Ele deixou O Kádia dele Não experimentou Mas podemos ver Já tem um tempinho Que ele não tá Usando a Pandora Comandante Vamos ver Por exemplo O Káim O Káim é um bom Depósito de livro A galera costuma Investir Aí ó Aqui dá pra brincar Com esse Káim seu O problema é só O Káim mesmo O Káim é um bom Gestalt dele Também Gestalt Ele falou Que ele gosta De jogar Jamiel Gestalt É O Kipock Jamiel Claudinho falando É que o crime É não ter o tema No level 80 Também Acho que isso é um crime O Gestalt Não gastou Nada Não Mexeu O Shura É o Shura Sangramento Embaixo do Lune esse aqui é o choro de sapores eu não tô vendo aqui eu não vi o card eu não vi o card não o choro aqui também tá brincando será que é não pôr o card será que não é o maluco ali de chapéuzinho aqui ó pelo menos não pôr o card é, tá certo tranquilo cara, aqui tá bem tranquilo em relação ao personagem tem um ou outro personagem ali que ficou um pouquinho mais magro mas é o caso do money gold exclamação, mas são personagens que não afetam a sua conta como um todo é que é negócio, como você já falou que você quer uma conta que pegou top 100 de ameal nesse sentido ela afeta porque é o que faz você não ter pegado top 50, por exemplo mas é não só isso, mas isso influencia porque também vai entrar os cosmos e tudo mais como você falou é, a sua Sasha por mais que você tenha coisa pra terminar ela ela tá rodando bem legal assim, né o que falta é um pouco de reflexão aí que ela perde sem você ter a última passiva dela sem você ter a última passiva dela maximizada a exclamação é um personagem que não vale a pena você consertar de jeito nenhum tá ligado? ela não cumpre com o que promete na maioria das situações e o Money Gold também, cara o sacrifício que você fez pelo próximo SS e EX é mais do que válido então é quanto a isso aí, cara o negócio agora é realmente segurar recurso pro próximo SS é que a gente consegue ver um pouquinho dos cosmos sem mostrar os quatro personagens mas, por exemplo você tem aqui 160 cosmos com velocidade no solar sendo que uma boa uma quantidade boa de cosmos SS é uma quantidade boa de cosmos bons que é Kant com galho aqueles cosmos mais ofensivos então tem uns cosmos novos aqui também de volta voltado pro sol também no próprio Lunar aqui 190 cosmos com speed no lendário você tem 211 então os seus cosmos estão bem aqui pelo que eu tô vendo você já tem algumas inscrições é o que você tem que fazer aqui é manutenção de conta velho você sabe quem não sabe se a gente ia apontar pro seu as falhas mas aqui tá tranquilo não tem nenhum tipo de falha é manutenção de conta que é padrão é jogar jogar e aquilo eu sei que é um serviço também às vezes chato mas é passar aquele card é pro 80 passar o tema pro 80 passar essa galera pra começar a farmar amizade com um personagem chato pra você ir completando ali o oitavo sentido da vontade estelar porque realmente cara a sua conta não tem muito mais aonde mirar você já fez todo do da parte do pvp do pve né você já tá fazendo o gacha de flor e de vontade estelar que é o que a gente recomenda porque é o que falta crescer assim é o que ainda tem espaço pra crescer na sua conta o seu reparo tá full tipo invejável pra qualquer pessoa tá ligado é os seus personagens estão ótimos cara todos os seus ss e sx com exceção aí da sasha e da arteme e da exclamação estão todos muito bem upados e os seus cavaleiros que estão mais poderosos que estão no auge hoje em dia como é o suikyo como é o saga de uva como é o o próprio shuro dc também cara seus personagens estão tudo muito bem encaminhados ele tá falando que ele tá fazendo coisa agora de upar os apos 80 uma dica que eu te dou se é que você já não fez isso é pegar os personagens que você usa e ver quais que tem vínculo pra você dar prioridade com esses caras do vínculo você tirar o macho ele até falou que pode olhar o mapeamento dos cosmos você não tem tanto problema pra gerenciar a gema pra gerenciar essas coisas é investir às vezes ali na pedra de reencarnação em pegar esses eventos aí de cosmo duplo atributo de velocidade ss é o melhor caminho pra você conseguir ir substituindo esses cosmos s com duplo a velocidade mas é aquilo a partir do momento que você tem um cosmo que vai dar mais velocidade pro seu personagem não compensa tirar a gente vai achar o triple speed dele ué falhou ele não tem nenhum é pelo jeito então não tem é isso aí então só não tem nenhum triple speed no momento é pode ter no lunar eu só tenho no celular ela tá aqui ó aí ó você julgando eu falei no início não é possível o cara criou uma esquerda sem ter nenhum negócio não faz sentido ele tem um 4 speed aqui com o Miha é muito otimismo né isso aí velho é a força do pensamento entendeu você pensa positivo você atrai coisas positivas tá certo você tem o 4 speed o Miha 4 speed aqui também aqui também ó tem uns filtrozinhos bacanas que são os roubos de vida é não sei galera quem sempre fala do marketing sempre costuma comentar de etiqueta o tanto que ajuda é pra fazer exatamente esse filtro aqui ó como é que facilita bastante a vida do cara isso daí que vocês me ensinaram a fazer eu não sabia fazer isso aqui eu também sabia fazer não eu sabia mexer nas etiquetas sabia achar mas eu não sabia colocar os que estavam em uso assim ou não pelo menos eu nunca tinha feito dessa forma então obrigado pela dica o Claudinho e o Hypnos valeu mesmo ficou isso a gente consegue ver que ele tem bastante S duplo speed é cara como eu tô falando a questão que você tem que fazer de Cosmo aqui o Wesley também falando que não sabe disso vai ajudar a organizar ele vai mesmo porque as vezes você quer um Cosmo que tá encaixado em alguém e você não lembra quem aí é o jeito que você achar eu tinha essa dificuldade nossa direto mas é que não tem segredo você realmente fazer a substituição natural dos S por SS do duplo pro triplo aí é o caminho natural das pedras entendeu deixar rolar o cano aqui é tapinha né é o cano aí tá só pra gerar energia né porque você começa com três alguém deve estar com fada aqui vamos ver opa Samurai Samurai já falando aqui que virou membro do canal Samurai tem alguns passos ali pra você ser incluído no grupo no whatsapp mas se quiser pode mandar um sussurro aí também pro Vini que a hora que a gente terminar a live a gente te coloca lá no grupo de membros e aí essa semana a gente organizando aqui direitinho a gente já agenda a sua análise é isso aí inclusive o seu mestre ele apareceu na live aí tô esperando você mandar o sussurro depois vou te mandar o link do grupo também que ele mandou o sub para nós ontem e não chamou é isso aí e cara muito mas muito obrigado mesmo viu Samurai essa galera aí que tá virando membro do canal que tá fazendo e possibilitando que a gente continue aqui firme e forte aqui ó vamos lá começa com três com uma fada gera mais três com o canon seis gasta duas com o hipnos ficam quatro o canon vai no tapinha na teoria que gasta uma com o o money gold e gasta dois com o camus é essa a estratégia ou 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 você ataca com o canon e aí você não ataca com é isso ele respondeu beleza papo lá assim aqui ó essa compa aqui ela cruel viu o Persephone anda tancando muito você tem o Shum ainda pra ajudar na tancada vai batendo aos poucos com o Shura enquanto isso o Saga e a galera vai maltratando o canon e o Tanassu o Tanassu daqui a pouco a gente vai ter o reparo dele e a chinela vai cantar eles falam que essa aqui é da arena de honra beleza é isso aí é já o grupo de membros tá full também assim espera amigo assim espero vai dando duplo turno aqui pro Shura né esqueci de comentar isso mas vamos lá novamente a conta de energia começa com seis gasta um com o o Saga dá pra gastar as três com o canon gasta um com o Shun antes ataque básico do Tanassu e da Persephone assim você já esconde o canon na sombra ok funciona também vamos ver a terceira aqui ó mais uma versão de Money Gold estamos vendo a Lone aparecendo agora essa pampa aqui também ela tá bem peito aberto né só o Shun pra dar uma segurada ali você gera dois com a Atena vai pra cinco oito com o cano o cano gasta as propas volta pra cinco duplo turno pro Shura não gasta energia sobra um pro Money Gold ainda sobra energia pro Alune e a Atena ainda tá puxando energia pra se bombar na próxima isso aqui tá sobrando energia talvez você pode até rever essa Atena aqui ver se encaixa pra pessoa no lugar você começa com três gera três com o cano as três que você gera de início essa que você precisa um outro Shun um outro Money Gold e um outro Alune essa Atena tá sobrando aqui você pode até ajudar na defesa dessa compra adicionando a própria Persephone então o Aldebaran já que a energia tá contada você pode adicionar o próprio Shun Pandora aqui você tem muita opção de 100% de energia que você pode colocar nessa Comp porque essa Atena tá meio que sobrando aqui né o Samuel perguntando qual solar ele usa no Alune Alune você vai usar Cântico ou Tebas o Cântico é mais fácil de CT porque é um código que a gente faz o Tebas ainda é um código mais difícil de CT então vai de Cântico vamos seguindo aqui para a Comp 4 dele vamos aqui mais uma Comp dele aqui essa Comp aqui tá bem parecida com a primeira agora com o Suikyo e o Shura junto engraçado que eu ainda não vi só Temes aí só que eu falei tá aqui agora sim a famosa Comp do Tapinha esqueci do negócio do Speed abrir aqui sem querer mais um que vamos uma dica aqui o Hypnos até falo isso na época da análise do Rafa que é uma conta muito forte também que tem condições de pegar Jamiel e ele tinha sua mesma dificuldade quando você enfrenta Comp com o Shura Divino ele vai atrasar as suas taxas por causa da habilidade dele e aí você vai perder entre aspas o boost de velocidade que ela vai te dar e às vezes você pode ter uma Comp mais rápida que o cara mas por causa de um Shura o cara vai jogar primeiro aí vai abrir a Sacha dele primeiro e aí vai jogar mais rápido que todo mundo já respondeu aqui que o que a Atena tá como DPS também então beleza faz sentido naquela Comp então aqui cara a dica eu te dou o seguinte acelera sua Artemis eu sei que não é uma coisa simples mas pra ela ficar tipo 3 pontos a mais que a Sacha não desacelerar a Sacha acelerar a Artemis pra quando você enfrentar um Shura Divino reduzir a velocidade da sua Artemis não da sua Sacha a sua Sacha continuar jogando rápido pra você abrir o plano dela e recuperar um pouco da velocidade que o Shura roubou e aí você conseguir abrir a outra dimensão do Saga também e já debuffar ainda mais o Speed deles é só aproveitar que respondeu também o André São falando que o Kardia é injustiçado que ele acha que ele é muito forte no físico e que ele entende que tem personagens melhores pra ele mas como saiu o Anir o Shura Divino estaca mais rápido é o personagem que tá sendo muito injustiçado cara o Kardia no físico ele tem que ter uma compra de sangramento né velho é mais complicado o Kardia é um personagem que eu entendo que ele é injustiçado mas eu acho que ele ele se colocou no lugar que está André André a gente fez um vídeo a gente gravou um vídeo hoje com a retrospectiva dos banners desse ano e ali a gente fala bastante dos problemas que o Kardia tem na nossa concepção e do quanto a gente gosta do personagem o que é realmente frustrante um pouco porque tanto eu quanto o Vini a gente é bem fã do personagem em si mas as mecânicas dele no jogo cara elas funcionam somente contra compras específicas e é muito fácil de você lidar com ele caso você esteja enfrentando ele pelo menos eu até hoje não tive muita dificuldade cara você quer que a gente dê algum pitaco de compras sua aqui porque se as compras estão bem fechadinhas não tem porquê dar pitaco aqui não só se você quiser mesmo uma ideia diferente mas fora isso aí porque você falou que queria que a gente desse uma uma olhada nos pontos fracos da compras e cara eu não identifiquei pontos fracos na conta não ela tem que fazer o que ela precisa é continuar na manutenção dela é você manter essa manutenção sua continuar farmando o código que você está farmando você está farmando até demais tem que dar uma limpa aqui nessa bolsinha você tem 160 cos speed lá do solar 190 bolas então você está bem de cosmo porque aqui cara o único ponto não é nem ponto fraco como o Vini falou o que você está precisando fazer mesmo é aquele trabalho chato de passar os cavaleiros é o que você está fazendo mas é coisa que você já está fazendo é coisa que não tem muito como se adiantar tá ligado mas você vai fazendo chato você vai lá passar um aí vai lá passar outro aí vai coloca para farmar amizade porque aonde você tem mais espaço para crescer aí é em três pontos né vontade estelar que é isso daí que eu estou te falando o pavilhão ali do mix de flor que é um negócio também que você já está fazendo é o seu conjunto para botar dois e um é e o cosmos cara é fazer algumas trocas pontuais ali em busca do duplo atributo e triplo atributo de speed em cosmo ss no estado de conta que você está você pode ir farmando isso daí com vigor como você está fazendo você já está com a bolsa cheia aí então dá para ver que faz tempo até que você não faz uma limpa de cosmo para começar a procurar esses cosmos mas é é o evento de reencarnação é o melhor jeito da gente conseguir cosmo com duplo atributo de speed direcionado né fora isso você já tem uma conta boa suficiente para você realmente começar a trabalhar com inscrição de cosmo a gente viu que você está fazendo já isso e aí inscrição de cosmo é aquilo no lendário procurar velocidade no estrela procurar perfuração e combinar também resistência perfuração estava trocando ideia novamente com esse amigo nosso que disputa Jumiel dependendo da situação em alguns personagens a resistência vale mais a pena do que a perfuração mesmo se tratando de alguns dps porque é aquilo você já tem muito poder de ataque e realmente o que é difícil é sobreviver ao poder de ataque dos outros ele está falando que cada 10 mil cotas ele dá uma limpada o moleque problema o Gustavo Garcia chega aqui e fala a noite o Gustavo você dá tempo de fazer chicotada cara você está vendo aqui o intersevidor do cara o cara é top 2 do intersevidor da região não sei que chicotada que rolou aqui não só se foi chicotada na gente mas aqui a diferença eu vou pegar na região dele a diferença dele que é segundo para o terceiro é mais de 100 estrelinhas aqui então cara não tem muito o que falar não tem nada para falar dessa conta sua não só se você quiser realmente alguma coisa bem específica brincar com algum personagem mas ele já falou aqui já também que ele não tem problema de montar conta a sua conta ela está muito recheada de personagem bem upado e bem diversificado então você tem margem aí para montar muita conta e é cara está de parabéns mesmo viu a conta uma das contas mais bonitas que a gente já viu principalmente se tratando de uma conta que não é de um servidor aí do tipo a um a dois a três a quatro a cinco ou seja dá para ver que você pegou o jogo que já estava iniciado que já tinha algumas coisas que passaram e correu atrás e fez tudo direitinho cara 60 dias um ano e pouquinho dois anos e pouquinho quer dizer é então cara está uma conta muito bonita cara e aquilo o que dá para melhorar é coisa que demora e é migalha que é que nem eu falei mix de flor você tem espaço para abrir no seu mix e para fazer isso não tem jeito melhor do que gacha e fazer os eventos possíveis para você pegar flor trocar por diamante pacote de flor trocar moeda do Jamiel trocar poeira roxa essas coisas é o máximo que você pode fazer para ir adiantando a liberar novos espaços no seu mix tá ligado mas cara para o servidor que você está para a quantidade de tempo que você tem de jogo não é à toa que você é um dos tops do inter-servidor entendeu está muito bem atrapalhada a sua conta você pegou ela desde o começo ou você chegou a comprar ela ele falou que ele comprou tem dois meses então essa conta não era dele ele comprou ela tem dois meses então cara o cara que te passou essa conta estava cuidando muito bem dela e te passou uma baita compra uma baita conta é ele te passou uma baita conta mesmo é um negócio realmente é cuidar exatamente cuidar você está com dois meses de conta já está fazendo certinho já está começando a guardar recurso para o próximo SSOSX você provavelmente vai o pau a eouros se você não terminou de usar o money gold já pensando no próximo personagem SSOSX vai optar por esquipar o eouros entendo vou fazer o mesmo e cara como o Vini falou a conta está de parabéns mesmo ficou alguma dúvida tem alguma coisa que você quer que a gente olhe especificamente uma coisinha para ajustar com ele se não já vamos puxar o nosso bonde por hoje ele falou que a conta antiga dele tinha 500k de cupom ele comprou essa para um milhão dobrou a conta só isso dobrou a conta essa conta está muito bonita o cara que te vendeu ela fez um bom trabalho nela com certeza como eu falei a única coisa que você precisa agora fazer é manter ela é manter a quantidade de gema alta manter a quantidade de diamante alta fazer os gachas para você esticar o pavilhão que é onde você tem o maior espaço para crescer na sua conta fazendo o mínimo possível é no gacha de forno no momento esperar cavaleiros novos entrar ali na vontade estelar e já ir desbloqueando ele já ir correndo atrás desse tipo de conteúdo passar os cavaleiros que você tem ali no level 70 para o level 80 desbloquear o oitavo sentido mas fora isso cara sua conta principalmente em gerenciamento de personagem e de up skill de personagem ela está muito bonita a coisa que você vê que ficou mais fora do caminho mais de estoa dela é a própria exclamação de Atena mas é um personagem que não vale o recurso no momento para você tentar consertar ela e passar as passivas dela e o golpe da própria exclamação para o level 5 nem o pouco não vale mesmo é um tipo de coisa que compensa então até isso daí onde você errou errou pouco ou então onde o cara errou ele errou pouco então está bem tranquilo a sua conta viu exatamente é manter você tem que cuidar tratar com carinho porque ela está forte e ela tem tudo para continuar sendo uma conta muito forte ele está falando aqui que ele quis mais análise porque ele curte o trabalho da gente cara agradeço demais por isso agradeço demais pela força isso ajuda demais cara só tenho que agradecer ainda mais a pessoa com uma conta forte desse tipo botar na nossa mão escutar os nossos conselhos para a gente vale muito o Wesley está falando que é do Kiki acho que ele tem assim cara tem uma do Kiki lá mas não é aquele é de evento de ano novo aquela do Kiki de evento de ano novo chinês e Pinoz cara muito mas muito obrigado mesmo cara como eu falei aqui no começo da nossa análise é literalmente a galera que está virando membro do canal que está conseguindo fazer com que tanto eu quanto o Vini a gente consiga continuar aqui nos dedicando a trazer vídeo aqui no canal todo santo dia fazer análise toda semana então cara muito mas muito obrigado mesmo pela confiança que você depositou na gente e pelo carinho tá ligado por escolher a gente tanto para assistir quanto para doar o seu dinheiro muito obrigado mesmo e Pinoz mais uma vez cara muito obrigado dá o feedback também pra gente de qualquer coisa que você tiver dúvida e principalmente qualquer coisa que você quiser falar pra gente porque você tem bastante conhecimento do jogo então pra gente é muito enriquecedor ter uma pessoa que nem você lá no nosso grupo whatsapp de membros podendo ajudar a gente a tirar as dúvidas da galera com certeza e pessoal pra quem ainda não é inscrito nos nossos canais de live e está assistindo o corte dessa live aqui aqui no nosso canal do youtube vai lá conhecer o nosso canal de live os links estão todos aqui embaixo na descrição tanto no youtube quanto no rostinho vem trocar uma ideia também com a gente nas redes sociais a gente está no facebook no instagram no tiktok no grupo de whatsapp os links estão todos aqui na descrição e pra você que está afim de ganhar uma análise de conta que nem o hipnos nosso querido amigo aí que está com uma das contas mais travou é é mas e pra você galera que está aqui na Twitch está querendo ter uma análise de conta e viu que o Marquinhos travou é só fazer igual o nosso amigo samurai vai lá no nosso youtube se inscreve se torne membro e boa compreter que depois você travou só pra gente ir no embalo mas é isso galera valeu demais já reconectei de novo muito obrigado pela companhia de todos muito obrigado pela galera do chat André Leonardo o Mata o pessoal que apareceu aqui também na Twitch essa galera nova que chegou aí por conta da conta do hipnos pessoal muito mas muito obrigado mesmo pela companhia de todo mundo é graças a vocês que a gente está aqui galera my man é graças a vocês